Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e há um tempo atrás eu trouxe o quem dubla do filme que foi lançado, o live action do Pica-Pau. E nesse vídeo eu comentei com vocês que eu possivelmente ia trazer num futuro um vídeo mostrando todos os dubladores do Pica-Pau que a gente já teve aqui no Brasil. E hoje é o grande dia. Sim galerinha, hoje eu vou apresentar pra vocês aí as vozes brasileiras e nem todas são brasileiras por trás do Pica-Pau que é o pássaro mais querido aqui do Brasil. Mas antes de trazer o nosso videozinho eu queria pedir pra você esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso não seja inscrito e lembrando, tá rolando o sorteio de uma camisa da Redbug. Eu vou deixar o link do vídeo do sorteio aqui embaixo. Bom, eu falei pra vocês aí que eu ia trazer as vozes brasileiras por trás do Pica-Pau, mas vale a pena lembrar que nem todas as vozes do Pica-Pau no Brasil são de brasileiros. Isso porque o primeiro dublador do Pica-Pau, o Luiz Manuel, ele não é brasileiro, ele é português. Cuidado com a gasolina e os pneus, essa viagem é mesmo necessária? E ele dublou o Pica-Pau no início, ele foi o primeiro dublador do Pica-Pau, foi lá em 1970, 1972 e inclusive tem uma curiosidade aí, não muito assim legal, é que essa dublagem supostamente foi perdida na época, ela só foi transmitida nos anos e nos anos seguintes se perdeu. Ninguém entendeu direito, mas ela se encontra atualmente na internet, já que a gente tem tudo na internet. Bom, e outra dublagem que o Luiz Manuel fez, que foi bastante conhecida, foi a dublagem do Menino Pássaro no Homem Pássaro. Além disso, ele dubla o Johnny Sheffield nos filmes longas que tiveram, do seriado do Tarzan, muito antigos, que meu pai se amarra. Safari não cruza montanhas, só gelo e neve. Se estamos falando do Pica-Pau, nós temos que falar do Oney Kazahe, que é o segundo dublador do Pica-Pau no Brasil. É hora de mudar para uma vizinhança melhor. Oh, puxa! Um apartamento de cobertura novo em folha. Bom, o Oney Kazahe foi o dublador que consagrou, que fez com que o Pica-Pau se tornasse reconhecido no Brasil. E a voz dele no Pica-Pau era sensacional. Ele dublou o Pica-Pau de 1972 até 1977, mais ou menos. Senta, bonitinho. Agora fala. Vixe aqui, morreu. E depois, ele voltou para a dublagem do Pica-Pau, que ele dublou de 1979 até o ano de 1990. E infelizmente, no dia 19 de janeiro de 1991, ele veio a falecer. Mas além de dublar o Pica-Pau, Oney fez ótimos trabalhos na dublagem. Por exemplo, ele dublou o Grande Coelho Ricochete. Vamos, menina. Eu ajudarei você a entregar os bolos. O xerife... Além disso, ele é muito conhecido pelo pessoal mais antigo pelas suas participações na escolinha do professor Raimundo. Quando ele vivia o personagem João Bacurinha, né? Que era uma espécie de torcedor fanático do Corinthians. Lembra que eu falei que o Oney dublou o Pica-Pau até 1977, depois ele voltou? Nesse meio tempo que ele ficou afastado do Pica-Pau, quem dublou o Pica-Pau foi ninguém mais, ninguém menos que o Garcia Júnior. Sim, galerinha. O gigante Garcia Júnior, um dos dubladores mais consagrados do Brasil, começou na dublagem, né? O primeiro trabalho dele, grande trabalho dele como dublador, foi o Pica-Pau. E um fato bem interessante é que a dublagem dele, do Pica-Pau, foi uma história muito curiosa e conturbada que ele já contou em várias entrevistas. Inclusive, eu indico pra vocês o Nerdcast que ele participa, que ele explica essa história. Mas resumindo a história muito, muito rápido. O Oney, ele trabalhava diretamente com a Globo e ele teve que ir pro Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, a dublagem do Pica-Pau era feita em São Paulo. Ou seja, o Oney foi pro Rio de Janeiro e a dublagem do Pica-Pau ficou sem voz. Nesse meio tempo, o pai e a mãe do Garcia Júnior, eles estavam meio que à frente do próprio estúdio de dublagem, aonde era realizada a dublagem do Pica-Pau. Foi então que eles resolveram pegar o Garcia Júnior criança e botar ele pra fazer o teste na voz do Pica-Pau. E ele já revelou algumas vezes que ele fez até meio num tom de brincadeira. Só que o que ninguém imaginava é que os estúdios da Universal fossem querer a voz dele. Aí que tá o problema, o que acontece? A dublagem do Pica-Pau era dirigida pelo José Soares. Que quando descobriu que o Garcia Júnior ganhou o papel do Pica-Pau, ele se recusou a dirigir a dublagem do Garcia Júnior por se tratar de um dublador que nunca tinha feito nenhum trabalho. E essa direção da dublagem ficou sem diretor e caiu no colo do Garcia Neto, que é o pai do Garcia Júnior. Que ele trabalhava nesse estúdio da dublagem e inclusive ele já trabalhava nessa dublagem como tradutor e locutor. Ou seja, ele virou tradutor, locutor e diretor. Três tarefas numa dublagem só. Mas a dublagem ficou sensacional e o Garcia Júnior diz aí que é uma das dublagens mais... Eu gosto muito, muito mesmo da dublagem do Garcia Júnior no Pica-Pau. Além disso, né, vamos falar aí de trabalhos que o Garcia Júnior fez, como por exemplo o fato dele ser a voz mais foda do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. Além disso, ele é eternamente conhecido pela sua dublagem sensacional do personagem He-Man. Bom, e eu falei pra vocês, o Garcia Júnior, né, ele dublou de 1977 a 1979 mais ou menos. E depois o Oney voltou a dublar o personagem. E ele dublou, né, de 1979 a 1990, ele infelizmente faleceu em 1991. E quem assumiu a dublagem do Pica-Pau depois do falecimento dele foi o Marco Antônio Costa. Tá com pandemia não, seu juiz? Ela tem um caso de loucura! Vale a pena lembrar que o Marco Antônio Costa, teoricamente, ainda é o dublador do Pica-Pau nas animações. Ah! Ai! E uma curiosidade bem legal é que durante uma entrevista que ele deu pra televisão, pra TV Record, ele revelou que quando ele foi fazer os testes na Ebert Richards, o que aconteceu? Ele tentou fazer uma espécie de imitação do Coelho Ricochete, que era a dublagem, né, que o dublador Oney fazia. Então ele fez a imitação, ele meio que se baseou nessa voz, e o Estúdio Universal se amarrou pelo fato de ser muito parecido com a voz do dublador Oney. E, obviamente, ele foi escolhido pra dublar, e a dublagem dele do Pica-Pau é muito foda. E o Marco Antônio Costa é conhecido por ser o dublador dos galãs de Hollywood. Isso porque ele dubla Johnny Depp, George Clooney, Val Kilmer, Brad Pitt... Além de fazer uma dublagem muito foda no Cuba Golden Jr., em vários filmes irados. De onde Judas perdeu as botas, mas pelo menos eu estou tentando melhorar. E o senhor? O senhor é o mesmo homem detestável e mesquinho que era quando começou. Sem mergulhar não é nada. E o que acontece? O Marco Antônio Costa é o atual dublador das animações, ele dubla o Pica-Pau desde 1990 até o atual momento, mas o Pica-Pau participou de duas produções pro cinema. Primeiro, ele apareceu no filme Cilada para Roger Rabbit, que foi um filme que marcou a minha infância. E nesse filme, ele fez uma aparição bem rápida, mas ele foi dublado por um outro dublador que nunca tinha dublado o Pica-Pau, que é o Peterson Adriano. E o Peterson Adriano é muito conhecido por ser o primeiro dublador do Bart Simpson. O nome do livro que eu li é A Ilha do Tesouro. É sobre esses piratas. Piratas com faixas sobre o olho e dentes de ouro brilhantes. Além disso, ele dublou um personagem que marcou muito a minha infância, e eu acredito que a infância de vocês nessa época do ano, na época natalina, que foi o Macaulay Culkin, nos filmes do Esqueceram de Mim, cara, que é um filme que eu adoro assistir na época do Natal. E como eu falei pra vocês, quem assistiu, quem dubla sabe, o Pica-Pau, no filme, no longa-metragem, ele não foi dublado por nenhum dublador que já havia dublado ele. Ele foi dublado pelo Sérgio Stern, que é um dublador que eu gosto muito. É de manteiga de amendoim? Eu adoro manteiga de amendoim. Por favor, amigo, divide aí, compartilha, me dá um tasco. E o Sérgio é muito conhecido por ser o dublador do Mordecai na animação Apenas Um Show. É sanduba de almôndega. Hum... Não vai ser fácil, mas vou ver o que posso fazer. Podem trazer. Valeu mesmo. Além disso, se você ouvir a voz dele, ele falando, você vai se ligar que ele é o dublador do Michael Wazowski, que é um personagem muito maneiro do universo da Pixar dos Monstros S.A. Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha. Então é isso, esse foi meu videozinho mostrando pra vocês as vozes brasileiras por trás do pica-pau. Eu havia prometido pra vocês que eu ia fazer esse vídeo. Algumas pessoas estavam me cobrando, né, nos vídeos que eu mostrei, os dubladores do Chuck e do Batman também. Eu vou trazer mais vídeos com personagens brasileiros que tiveram vários dubladores. Comenta aqui embaixo algum personagem que vocês querem. Vocês comentaram o Homem-Aranha e eu estou até com ele aqui, ó. Então eu posso fazer sim pra vocês aí. Vale a pena? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça também de participar do sorteio da camisa da Redbug. É o link aqui, tem um vídeo aqui embaixo falando, onde eu mostro pra vocês as camisas e tal. Por hoje é só, esmago o like. Um abraço e até o próximo vídeo.